Pregos na cerca Era uma vez, um garoto que tinha um temperamento muito ruim. O pai desse garoto lhe deu um saco com pregos e lhe disse que toda vez que ele perdesse a paciência, deveria martelar um prego atrás da cerca. No primeiro dia, o garoto enfiou 37 pregos. Em algumas semanas, ia aprendendo a controlar seu temperamento, e o número de pregos martelados por dia reduziu gradativamente. Descobriu que era mais fácil controlar seu temperamento do que martelar todos aqueles pregos na cerca. Finalmente, chegou o dia em que o garoto não perdeu a paciência nenhuma vez, e disse aquilo ao seu pai. Este sugeriu que ele retirasse um prego por cada dia que ele conseguisse controlar seu temperamento. Finalmente, chegou o dia em que o garoto havia retirado todos os pregos da cerca. Então, o pai pegou a mão do seu filho e o levou para a cerca e disse Você foi muito bem, meu filho, mas olha todos esses buracos na cerca. A cerca jamais será a mesma. Quando você diz coisas com a cabeça quente, elas deixam marcas como estas. Você pode ferir um homem com uma faca e depois tirar a faca. Não importa quantas vezes você pedir perdão, a ferida ainda vai estar ali. Uma ferida verbal é tão grave quanto uma física. Lembre-se da lição que o pai ensinou para o filho. Que buracos você tem feito recentemente? Alguns podem parecer grandes e outros pequenos. Sejam do tamanho que forem, cada buraco que é feito com raiva faz a vida um pouco mais feia. Na próxima vez que você começar a sentir raiva, tente se expressar de maneira diferente e reduzir o número de buracos que você faz. Lido por Filipe Açuca. Lido por Filipe Açuca.